Eu estou convencendo a me candidatar, porque eles perdem tanto, né? Porque a senhora vai acabar saindo candidata a vereadora, né? É, quem sabe? Olha só, nesse exato momento aqui, em frente ao Pátio aqui, a dona Val aqui, pegando os objetos pessoais dela aqui, olha só. E a gente chegou a informação pra gente de que a dona Val foi exonerada do Pátio, né? A gente vai tentar ouvi-la aqui. Parece que ela já está pegando os pertences da sala dela. Dona Val, bom dia, tudo bem? Dona Val, o que aconteceu? Estou levando a minha árvore de Natal. Oh, meu Deus. A senhora não vai passar o próximo Natal aqui, não? Não vai passar o próximo Natal aqui, Dona Val? Não, é que eu vou pro médico agora. Eu tenho uma consulta às duas horas da tarde, né? Certo. E, na verdade, o médico me deu um afastamento. Porque eu estou com problema de saúde. E eu vou voltar agora às duas horas lá. Então, eu só estou tirando minhas coisas pessoais. Você mesmo pode ver, você pode gravar aqui, olha. Não, tranquilo. A ave de Natal, o nosso grupo. As coisas pessoais, né? Pra que a prefeita fique à vontade. Porque, na verdade, é bem provável que ela encaminhe uma outra pessoa até eu retornar, né? Da licença. Esse problema de saúde se agravou depois disso? Ou a senhora já vinha... Não, se agravou. Se agravou? Se agravou. Complicou. Estou muito... Comprometeu bastante a minha saúde. Eu fiquei muito abalada. Mas, enfim, eu estou em tratamento. E não tenho nada oficial que eu fui exonerada. Nada disso. Existem uns boatos fortes aí, né? Existem uns boatos fortes aí de que pediram a sua cabeça, né, dona Val? É. Pedir pedem. Mas eu digo assim pra você. Aqui, infelizmente, nesse mundo, nós temos os famosos vampiros de energia. Espiritualmente falando, a gente conhece, né? É. E eu tenho muita dó dessas pessoas. Porque elas não conseguem evoluir a nível de ser humano, né? Eu só agradeço a todos os amigos que me ligaram. Me ligou bastante o vereador. Eu estou falando realmente de problema de saúde mesmo. Porque se for... Caso venha a ser qualquer outra coisa, você vai ser o primeiro a ser chamado. Eu vou te comunicar. Como você sempre foi solidário comigo em todas as ervas. Nos momentos em que eu precisei. E, na verdade, é que realmente é um problema de saúde. E, como você vê aqui, eu quero que você deixe bem claro que são coisas pessoais. Tranquilo. Dona Val, quanto tempo aí na frente do pátio? Como assim? A senhora está tocando o pátio aí. Quanto tempo? Ah, na primeira gestão eu fiquei um ano e meio. Aí os vampiros de energia atacaram. Certo. Na segunda gestão já estou pra três anos, né? Agora com a preferência. Quase três anos aí tocando o pátio aí, né? É. 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 Inserindo o pessoal no mercado de trabalho, colocando, no mínimo, 42 a 48 pessoas. Mas foi um trabalho bom. Foi um trabalho bom. Se por um acaso vir a ser... Sair sua portaria de exoneração, de revogação, o que a senhora acha? Valeu a pena? Não valeu? Olha, em relação à prefeita, eu vou ser bem sincera com você. Valeu a pena. É um excelente ser humano. É uma pessoa que foi atrás de recursos. Ela lutou muito. Eu fui testemunha na Casa Civil quando teve enchente aqui. Ela pedindo, implorando ajuda pro município. Mas enfim, tem que ter bons secretários, bons administradores, né? E... Não sei. Vamos ver. Eu espero que ela tenha sorte, que se caso isso vier a acontecer, é dela, é a minha portaria dela, ela vai revogar a hora que ela fizer. Certo. Mas essa entrevista já é em tom de despedida, dona Val? Não, claro que não. Não é em tom de despedida? Eu tô indo pro médico às duas horas da tarde. Não existe nada oficial. É apenas um motivo pra mostrar essa ausência do pátio, né? É porque, veja só, não adianta nada eu estar em tratamento e quem que vai ficar aí tocando pátio no meu lugar? Eu vim pra assinar alguns documentos que eu tinha que despachar, assinar a documentação. Mesmo enferma, a senhora veio aí, né? Vim, vim. Eu tô com atestado, médico, caso você queira documentar, tá? Não, não. Não precisa, dona Val. Só a palavra. Tá, já. A gente dá sustentabilidade pra falar sobre o assunto. Dona Val, boa sorte. Obrigada. Mas os boatos é forte. Chegaram aos seus ouvidos também? O que pediu na sua cabeça? Ah, pedi e pedem, né? Eu acho que estão até me convencendo a me candidatar, porque eles pedem tanto, né? Porque a senhora vai acabar saindo candidata vereadora, né? É, quem sabe? Tá certo, uma pré-candidata vereadora aqui. Boa sorte, dona Val. De nada. Val do Pátio, a candidata.